Oi, meus amores, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Sejam sempre bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E, meninas, olha eu aqui de novo, tá dando continuação, né, gente, ao vídeo anterior das minhas comprinhas, tá? Eu separei já tudo aqui que eu comprei, já mostrei pra vocês tudo no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui pra vocês irem lá, assistirem. E pra vocês que não são inscritas ainda, se inscreve no canal, tá bom? Vem fazer parte da minha família aqui, tá? Aproveita e deixa lá seu like pra ajudar aqui o canal. E é isso, separei tudo aqui que eu mostrei pra vocês. Vou tá lavando, tá, gente? Mostrando pra vocês tudo, onde é que eu vou usar e que lugar aqui da casa pra vocês. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá, gente? Já iniciando, que eu já tô usando uma das toucas aqui, gente. Eu não fiquei muito feliz com o resultado da touca, não. Porque eu imaginava até que ela era até um tamanho maior. Só que ela é bem pequenininha, ó, gente. Não é como eu pensei, tá? Ó, as duas, a preta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, essa preta aqui. Ó, gente, ela é bem pequenininha, ó. Bem pequenininha. Ela não ficou tão legal da maneira que eu queria que ela ficasse, né? Ela ficou assim, ó. Então, já fui a compra que eu já não gostei tanto, tá, gente? O valor dela foi cinco reais. Eu paguei dez reais nas duas. Já não gostei tanto. Gente, tem essas jarras aqui, ó, que eu vou tá lavando, tá? Poderia, já tá utilizando aqui água, né? Olha só, tá, gente? Porque eu não tenho mais jarra nenhuma. Ó, essa aqui que eu vou tá usando, tá? E o meu sauleiro também, ó. Eu vou tá até tirando aqui o precinho, gente, ó, que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior. Ele foi três e cinquenta. Não sei se dá pra vocês verem daí. Foi três e cinquenta. Eu vou tá lavando também. Vou mostrar pra vocês. Tá? Ah, tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a banderola. Eu vou aproveitar. E hoje, gente, eu tô querendo já arrumar essas banderolas aqui, ó. Já na varanda pro São João. A gente comprou três unidades, ó, de bandeirinha. Vou ver se a gente arruma hoje, no final do dia, pra poder tá mostrando. Vou mostrar pra vocês também a gente arrumando. Vou esperar o meu de chegar, tá? A gente tá arrumando aqui a varanda e toda a banderola, tá? E, meninas, esse peso aqui, ó, que eu comprei também, gente, ó. Eu vou tá colocando agora com vocês atrás da porta, porque a gente tava usando um que já tava vazando de areia. E a gente vai tá usando ele, ó, aqui. Tá? Ó, a gente botou ele aqui na porta. Tá, meninas? E eu vou mostrar pra vocês também aqui a minha capinha de celular também. Meninas, aqui a capinha que eu comprei também no dia, ó, gente. Foi essa aqui. Ó, essa capinha aqui da Motorola. Só que, gente, tá vendo esse acessório aqui? Meu marido comprou depois, um dia depois. Porque no dia, o rapaz tava pedindo dez reais. E a gente resolveu pechinchar. E acabou que um dia depois, no caso foi ontem, ele acabou vendendo pro meu marido de cinco reais. Meninas, essa tiara aqui mesmo, ó, eu vou ter que colar de novo, gente. A gente chegou em casa e viu que, ó, descolou. Mas também é porque é muito frágil, tá vendo? Isso aqui, ó, é uma cola. A gente vai ver se cola de novo pra poder ela tá usando. A gente pagou dez reais, gente. Sério, foi uma compra também que eu fiquei frustrada também, ó. Meninas, acabei de lavar tudo, ó. Tá tudo aqui escorrendo, secando, gente. Eu não tinha tirado as etiquetas que tinha aqui, acabei de tirar. Tá? Mas já lavei tudo aqui, ó. Tudo certinho. Tá esperando aqui secar. As tampinhas estão aqui. O saleiro tá ali. Tudo lavadinho aqui, ó, gente. Já seco. Agora eu vou tá enchendo aqui essas duas vasilhas de água. Vou tá botando aqui o sal e tampando e botando aqui na geladeira pra vocês. Meninas, agora eu vou tá enchendo as garrafas, tá? Gente, aqui, ó, é o filtro da gente. Toda água que sai daqui já é tratada e filtrada. E a gente utiliza daqui, tá? E agora eu vou tá usando pra vocês. Pra encher aqui a garrafinha de água, tá? Já enchi as duas, ó, meninas. Agora eu vou tá colocando aqui na geladeira pra poder gelar. E as duas jarras ficaram assim, ó, gente. A gente só tinha aquela de lá de trás, gente. Porque as outras acabou quebrando, tá? Então a gente teve a precisão de comprar essas duas aqui. E assim, ficou nessa arrumação aqui, ó. E agora eu vou tá organizando aqui, gente, o sal. Que eu não tinha, tá? Tem pouquinho sal, mas eu vou tá colocando aqui. Pra ficar bem organizadinho, tá bom? E é isso. Eu vou até tá comprando mais sal, gente. É o costume de não ter o sauleiro. Aí a gente botava aqui o sal. E era pouquíssima quantidade. Eu não uso tanto sal assim durante o meu dia. Tá? Mas é isso, tá? Pera aí que eu vou arrumar aqui direitinho. Vou mostrar pra vocês. E ficou assim, ó, meninas. Tá bom? Ficou assim. Já botei a vasilinha antiga que ficava com sal pra lavar. Ficou assim. Agora eu não sei se eu penduro ele aqui. Não sei se eu penduro ele nessa parede aqui. Onde eu boto meus chás e as coisinhas que faltam aqui. Tem algumas coisinhas aqui. Agora eu não sei se eu boto aqui. Acho que ficaria legal aqui. Mas por enquanto eu vou deixar aqui no cantinho. Porque aí eu vou mandar meu marido furar aqui. Botar alguma coisinha aqui pra pendurar. Mas eu acho até que fica melhor até aqui, né? Meninas, a gente comprou também, ó. Esse brinquinho aqui pra Helóazinha. Ele é de aço inox. Ele é assim, ó. Em pedrinha azul. Aí já botei já na orelhinha dela, ó. Ah, meninas. Quase que eu me esquecendo, tá? Tem ainda o guarda-chuva de Eduardo. Que a gente comprou. Que eu falei a vocês. Que a gente comprou ali na descida da Lapa. Na mão do camelô. Que foi 20 reais. Um guarda-chuva imenso. Que tá no quarto dele. E uma tesourinha também. Que a gente ainda não usou. Que tá guardadinha. Tá bom? Que a gente comprou também, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês tudo que eu comprei. Organizando. Botando em cada parte aqui da casa. Mostrando tudo pra vocês. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?